Salve, bom de mais um vídeo no meu canal Gente, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título Vim trazer pra vocês, tour pelos meus pierces e minhas tatuais Como que foi, vou falar um pouquinho pra vocês como que foi Tipo assim, isso doeu muito, essas coisas assim Espero muito que vocês gostem desse vídeo Se gostar, deixa muito like, inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Que é muito importante vocês se inscreverem no meu canal pra não perder nenhum vídeo Vou tirar esse cabelo em qualquer dito Vocês já se inscrevem aí pra vocês verem Meu cabelo natural, como que ele tá, tá? E meu Instagram vai estar passando na tela pra quem quiser me seguir lá E é isso, gente Um beijo, vamos pro vídeo, roda a vinheta A dona tá perigo Ela quer correr perigo Gente, vamos começar Vou começar pelo Pelos pierces ou pelas tatuagens? Não sei Nossa, eu acho que as polícia Tá bem parada ali E eu com isso Não tô devendo nada, graças a Deus Gente, então vou começar, eu vou começar mostrando meus pierces Ou da minha cara assim No rosto eu tenho um total de quatro pierces Muito pierces e tem um no umbigo Vou mostrar pros fãs todos que eu tenho Eu tenho esse piso aqui da sobrancelha Que ele não doeu muito pra furar Que eu furei ele, deve ter quase dois meses Não sei Esse daqui que tá tampado o buraco Eu quero gravar pra vocês tentando passar Porque é só gravando pra me coisar Mas ele, a voltinha dele Entrou dentro do meu nariz, gente Olha a merda Entrou dentro do meu nariz Como é que eu faço pra tirar isso? Esse do sépto também Que eu tenho ele há anos, gente Eu acho que eu tenho ele Deixa eu ver em quanto tempo Eu acho que eu tenho ele Tem mais de três anos Que eu tenho esse piso aqui no sépto Olha E ele não, tipo assim Ele doeu, só que esse daqui doeu mais Olha, vocês veem Eu tenho no nariz Minha sobrancelha aqui E o na língua, gente O da língua, tipo assim Doeu, só que não doeu muito também Mas doeu, o da língua E esse foi o que doeu mais Vou mostrar o do umbigo pra vocês Gente, eu quero que vocês ignorem o meu short Que tem só um botão O short tem cinco botões Só tem um Eu tenho no umbigo também, ó Que é esse daqui Eu tenho ele, deve que tenha uns Dois anos, mais ou menos Dois ou três Eu já tinha já Só que depois eu tirei e coloquei de novo Porque eu fiquei grávida, né Aí eu tenho esse daqui no umbigo Então, gente No total Eu tenho cinco piscos Um, dois, três, quatro Cinco Cinco piscos No meu rosto Na minha cara Quatro na cara E um aqui no umbigo E eu gosto muito deles O que eu mais gosto Eu acho É o da língua E esse daqui Porque é os piscos que eu nunca tirei Gosto muito desse aqui também Não tenho vontade de tirar ele Gosto muito dele E esse daqui Tipo assim Eu furei Tem cinco dias Não, os quatro dias que eu furei ele Ele já enfiou dentro Do meu nariz assim E eu não sei como que eu vou tirar ele Mas ele enfiou, gente Mas tá assim, ó Quase cicatrizando já Mas tá doendo Não tá doendo Igual a vez que eu furei Pode ver que nem tem base aqui Porque eu passo base aqui Dói Nem passei base aqui Mentira, gente Eu não passei nada na cara Eu tô assim natural Acabei de acordar Gente, vamos pra as tatuagens As tatuagens eu não quero ver ninguém me julgando aí Falando que as tatuagens é feia Porque eu sei que é feia Porque foi uma época que o Dondô fez a maquininha de tatuagem E eu fui com fogo no rabo E quis fazer as tatuagens Então eu fui e fiz algumas tatuagens no meu corpo Que eu vou estar mostrando pra vocês, né Como que elas estão E eu vou falar pra vocês algumas tatuagens também Que eu quero fazer Os pierces que eu quero colocar mais São que eu não quero, tipo assim Colocar mais pierce na minha cara Que já tá cheia de pierce Então, tipo assim Eu não posso colocar muito Senão vai ficar muito feio também Mas tatuagem Eu quero encher meu corpo de tatuagem Estou só esperando oportunidades Pra eu fazer tatuagem aí Que eu quero fazer muitas tatuagens Porque a tatuagem pra mim É um amor Que não dá explicação Porque eu gosto muito Mas agora eu vou mostrar pra vocês Vou virar o celular Pra mostrar pra vocês algumas depois, né Só que agora eu vou mostrar O que dá pra mostrar aqui Começando aqui, gente Não tem nenhuma tatuagem na cara Graças a Deus Eu ainda não tenho vontade De fazer tatuagem na cara Tem uma... Nossa, até errei o ombro Tem essa tatuagem aqui Esse diamante que eu fiz Olha pra vocês verem Ele ficou muito bonitinho, gente Eu tô notável desacreditando Se não vai saber fazer isso Que eu não sei o que Eu fui e consegui fazer Esse diamante aqui, ó Com a maquininha que ele fez Pra eu falar de maquininha de profissional assim Eu só tenho uma tatuagem Que eu fiz no profissional Mas o resto, enfim Foi tudo eu que fiz Então tem essa daqui Que eu fiz Eu acho ela bonitinha Não é tão feia assim Não precisa de uma arrumada Mas não é tão feia E essas daqui do dedo Que eu vou contar a história pra vocês, gente Tipo assim Assim que o Andor Eu fiz a maquininha de tatuagem Ele falou Deixa eu fazer pra você Não tem aquele símbolo lá Que você já viu O símbolo de carta Que faz no dedo Que tem muito fácil Ele falou Não, deixa eu fazer pra você Que não sei o que Eu sei fazer Ele foi fazer Eu deixei ele fazer Ele começou fazendo essa daqui, ó E ele foi Não Não sei se foi essa Que ele começou a fazer Ele foi só aumentando Aumentando, aumentando Na hora que eu passei o negocinho Pra tirar a tinta Tava desse tamanho, gente Vocês acreditam? E eu tinha desenhado Ela pititinha aqui, ó Tava bonitinha Se eu tivesse feito Tinha dado Mas ele fez Acabou com meus dedos Tudo, véi Olha pra vocês verem como que tá Olha pra vocês verem como que tá Essa tatuagem Ficou muito feia Aí sabe o que eu tenho vontade de fazer? Eu tenho vontade de fazer uma caveira Aqui na mão E sombrear essa parte aqui do meu dedo Pra sair essas daqui Vai ficar bem bonito Eu acho Só que, tipo assim Na mão dói muito, né? Do dia que ele fez essa daqui Eu quase morri Quase caguei na roupa Gente, tem essa daqui Gente, tem essa daqui também Que eu tentei fazer Que é o nome do Eiko Só que eu não dei muito certo Então eu tô querendo tampar também Tipo assim Arrumar essa daqui Que essa grande aqui Também foi eu que fiz, gente Essa daqui Nossa, essa daqui Ficou a mais linda de todas Tipo assim Que eu fiz Ficou a mais topzera Olha o que vocês verem Depois eu vou virar Pra vocês verem direito Tem essa daqui também Esse aqui é o Tio Patinho Segurando dois sacos de dinheiro, né? Gente, eu tô querendo tampar Essa parte aqui do Eiko Também tô querendo escrever O nome dele em outro lugar Que eu tô precisando de tatuagem Tô precisando fazer Mas o que eu mais quero fazer É o nome do Eiko Em alguma parte do corpo Se tiver alguma sugestão É só comentar aí embaixo Com uma sugestão Que eu possa escrever o nome dele Então, gente Eu quero tipo assim Sombrear essa daqui Arrumar essa daqui direitinho E sombrear essa parte aqui Sei lá, fazer alguma coisa Pra tampar esse nome do Eiko aqui Que ficou muito feio E essa coroa aqui Essa coroa tá mais ou menos, né, gente? Mas também não tá grande cor Dá pra vocês verem O nome dele, a coroa E essa daqui é o Tio Patinhas Que eu fiz, ó Ficou topzera essa daqui Gente, a tatuagem Que eu sempre quis fazer também É essa daqui Que tá no meu braço Que eu fiz Eu lembro o dia Que eu fui fazer Que tatuado Veio na casa da minha De uma colega minha E aí eu fui e fiz Ela custou 160 reais 120 Ai, gente Não lembro Não sei se foi 180 160 Ou 120 Mas acho que não foi 120 Acho que foi 160 E eu fiz essa tatuagem Gente, eu gostei muito dela É uma tatuagem Que tipo assim Sempre quando eu pesquisava Tatuagem Que eu fazia Sempre parecia ela E sempre ela Era meio tipo Meu bebezinho Eu sempre quis fazer ela E eu fiz Que é essa daqui A mulher segurando Uma máscara É tipo Chorar agora e rir depois Porque ela tá Meio triste Chorando E a máscara Tá segurando Uma carinha Tipo assim Rindo Como se a gente Tivesse tirando a máscara Rindo A gente Pessoalmente assim Na vida real Tá triste E é isso gente Tem mais tatuagem Deixa eu ver se tem mais Eu acho que tem uma Na minha perna assim Que eu não acabei De terminar ela Que ela é feia Gente, eu vi a foto Ela tava bonitinha Bonita gente Não sei se eu vou achar A foto aí Mas aquelas rosas assim Que é só um risco Que você vai desenhando Ela tudo Só por um risco Tentei fazer ela Não deu certo Fiz assim Na minha perna Tenho vontade de tampar ela também Vou mostrar pra vocês Que feiura que ela é E eu tenho muito arrependimento Só que tipo assim Eu quero tampar Essas tatuagens Que eu fiz assim Essas que não tá prestando Não tá valendo nada Eu quero tampar As únicas que eu quero deixar Que eu mesmo fiz É essa daqui Arrumar ela direitinho Deixar ela O tatuador até começou Tipo assim Contornando ela aqui Porque ele fez o sombreado Aí tipo Ia pagar um pouco Desse saco de dinheiro Aí ele foi Deu uma sombreadinha E coisa Eu acho que ele só fez vontade De mim pra me querer Arrumar essa com ele Né gente Querer arrumar ela mesmo O resto eu quero tudo tampar E menos essa daqui também Essa daqui também Eu quero arrumar ela E a da perna Eu também quero arrumar ela Vou mostrar a da perna Pra vocês E já vou mostrar Tipo assim Meu braço assim Pra vocês verem direitinho Como que é As tatuagens de cadeia Aí gente Essa é na minha Batata da perna Eu não sei A batata é essa daqui Nessa parte de baixo Tem essa daqui Essa rosa aqui Que eu tava tentando fazer Só que tipo assim Não tava pegando Muita tinta E ficou desse jeito aqui Ó O que vocês acham? Feio pra burro Né? Pode comentar que tá feio Porque tá mesmo Esse daqui É o tio Patinhas Que eu fiz Ó Dois sacos de dinheiro Até que ela ficou Muito bonita Gente Nossa Eu falo pros outros Que foi eu que fiz E esse mesmo Desacredita que foi eu Que fiz essa tatuagem Porque ela ficou muito bonita Muito tipo assim Desenhadinha Pra quem nunca fez E essa daqui E essa daqui Que eu tô querendo tampar Que é o nome do Eiko Ó E essa coroa Que quero fazer Tipo assim Um profissional Que eu faço direitinho Que tem a maquininha mesmo Ah gente Tinha o nome do meu boy Aqui também Só que fez a tatuagem Apagou Apagou E tem essa daqui Que meu braço Deu até ter russo Gente Tem essa daqui Também Ó Essa aqui Que eu fiz no profissional E essa daqui Do dedo Foi essa que o Dondon Acabou com o meu dedo Que não ficou nada Mas É isso Gente Meu amor De ter sujo Gente Então é isso Fiz o tour Pra vocês De ver essa tatuagem Meus pis Tenho vontade De fazer tatuagem Eu tenho vontade De tampar esse braço Aqui ó Essa tatuagem Era pra eu fazer aqui Só que eu não ia fazer Depois eu resolvi fazer ela E o homem não tinha Trago a imagem dela Assim que é o decalte Não sei como é que fala isso E eu fui lá tirar E o menino tirou Tipo assim Muito pequena Eu falei pra ele tirar Esse tamanho Então ele tirou pequena Era pra eu ter feito ela aqui Mas é que eu acho Que ia doer bem mais Gente E essa daqui Doeu mais aqui ó Nessa parte aqui Doeu pra caralho E nessa parte aqui Agora nessa parte aqui Deu pra aguentar Mas nessa parte Nessa parte Dói demais Gente Essa daqui também Não doeu muito Na época que eu lembro Tipo assim Mas dói Mas não doeu muito Essa que eu fiz A da perna Não doeu muito também Essa daqui Quase não doeu nada Só doeu essa parte aqui de baixo E essa parte aqui de cima O meio não doeu muito E essa daqui Por isso que eu não acabei De fazer ela gente Porque tava doendo muito E tipo assim Eu ia passando A maquininha que nós fez Não era boa Era até do amigo Do Dondon Só que depois Acho que o Dondon Fez uma também Aí eu Eu fiz essa daqui ó Ficou ruim Uma ruim Pessoal Não tremo ruim Aí só que tava doendo muito Aí eu fui Tava parando Tava entrando tinta Aqui Aí eu fui Parei Ficou essa bagaça aqui ó Mas é isso gente Mostrei tudo pra vocês Meus piscos Meus tatuagens Tenho vontade de fazer Mais tatuagens Eu tenho vontade Eu tenho vontade Tipo assim Forar solto O furo no amigo Mas não sei A coragem que não vem E é isso gente Espero muito que vocês Têm gostado desse vídeo Deixa muito like Pra me ajudar aí No canal No crescimento Se inscreve muito também Que me ajuda muito Se inscrever Manda pra alguma pessoa Pra algum amigo Pra sua mãe Pra sua avó Pra sua tia Pra seu avô Pra seu cachorro Pra quem que vocês quiser Meu Instagram Tá passando aí na tela Pra quem quiser Me siga lá Então vocês já me seguem lá E é isso gente Um beijo Fala até o próximo vídeo É nóis